Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é Roblox. Nós estamos aqui, galerinha, no Adopt Me, a nova atualização. É, galerinha, a nova atualização do Adopt Me. Galerinha, a primeira coisa, pra mim, é a atualização dos bugs. Que agora, amiguinha, tem a atualização dos bugs, que é o seguinte. Por exemplo, você não fez uma quest do pet? Sim. E ele te deu seis bugs? Agora é duas vezes mais. É. Aí você vai receber doze bugs. Por exemplo, eu fiz no Hot Spring, o Prédito me deu vinte e quatro. Agora, como a gente tá com essa atualização, vai dar quarenta e oito, amiguinha. Ah, ficou bom. Ah, galerinha, também tem um novo cão, Robô. É, que ele acaba no primeiro dia de dezembro. Tem também cinquenta por cento de descontos. Descontos. Ainda, pra você comprar os bugs. Aí, amiguinha, também tem um desconto nos bugs. Que é, aqui ó, aqui, cinquenta por cento off, tudo off. Não, aí no caso, é cinquenta por cento dos Robux, né? É, aí diminui os Robux. Aí você consegue. Aqui tá tudo barato agora, amiguinha, tá tudo barato. Só que, aqui embaixo, essas três coisinhas aqui não tá. O VIP, essa coisinha aqui de um kitzinho, um pacote de borboleta real. E o Pet Cerberos, né? Que não aconteceu o desconto, né? Aí, amiguinha, você gosta de danças? Você gosta de dançar, amiguinha? Hoje é o seu dia de sorte. Ah, galerinha, ele disse que tem aqui um bônus surpresa. Eu tô aqui esperando. Pode acontecer em qualquer momento, amiguinha. Esse aqui não é um bônus surpresa, galerinha. Esse aqui não é. Tá gostando da dança, amiguinha? Esse aqui também comprou por barato, não foi? Porque tem a promoção. Bom, foi. Galerinha, ele era oitenta de Robux. E agora, por enquanto, ele tá passando agora por trinta Robux. Daqui a seis dias, galerinha. Acaba essa promoção. A promoção cibernética. Aqui, ó, de oitenta por cento de dez contos até o primeiro dia de dezembro. Visite a loja para ver as ofertas com o robô por metade do preço durante a primeira semana. Vamos lá na loja? Bora lá. Já tô lá no pet shop, amiguinha. Nossa, que rápido. Eu tô aqui na pet shop. E eu fiquei aqui dançando. Aí a gente vai lá e dança aqui na pet shop, né, amiguinha? Né? Bora tacar uma dancinha, amiguinha? Ah, tô aqui dançando ainda. Ainda? Tô comendo um pouquinho mais de dança. Aqui, galerinha, ó. Olha, galerinha, aqui o pet lindo, maravilhoso, o cão robô, maravilhoso. O amiguinha quer montar nele, galerinha, amiguinha. Ó, vou montar nele, amiguinha. Opa. Deixa eu tentar aqui montar, ó. Peraí, deixa eu acabar essa musiquinha que a gente vai conseguir. Vou montar nele, amiguinha. Vou ter certeza. Mesmo sem pegar, amiguinha, vou pegar. Vou ensinar vocês como pegar um... Vamos montar um como você pegar, amiguinha. Vou te ensinar como é. Difícil. Gente, mas é lindo. Olha pra... Tô montada, amiguinha. Olha como ele é lindo. Tô montada, amiguinha. Nossa. Ele tá de quanto? Muito fofo. É... Ele era de 600 robôs. Ele tá agora com 50% de desconto. Tá bom, galerinha. Ele era de 600 robôs, agora 300. O preço agora tá ótimo, hein. Esse cãozinho robô, bonitão. Pensa, como é bonito. Pensa, galerinha, como é uma boniteza. Ó. Ah, você disse que ia comprar o... Como é que... Não sei o que da abelha? Ah, amiguinha. Aí você já ficou, lelê. Eu não disse isso, não, amiguinha. Diz sim. Oxe. Eu vou contar aqui pra todo mundo. Ai, meu Deus. Vai melhor fugir. Fugir para as janelas. Tape seus ouvidos. Eu não acredito que ele sumiu mesmo. Ele fugiu. Eu vou lá fugir. Socorro, meu Deus do céu. Já sei o que pode atrapalhar ela, galerinha. Vou tacar esse negocinho pra ver se atrapalha. Atrapalha muito, não, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu surgir logo. Ai, que eu dou de cara com o mundo de abelha, meu Deus do céu. Deixa eu sair daqui. Você colocou sua barraquinha de limonada aqui? Eita, esqueci. Eu comprei, galerinha, barraquinha de limonada. Já tava em promoção. É, galerinha. Tá de promoção, gente. É, Betrice. Olá, Betrice. Tudo beleza? Ah, já vai comprar abelhinha. Vou, galerinha. Vou comprar o mel, amiguinha. Você vai comprar o mel. Ai, tomara que venha... Não sei. A chance de vir é difícil, né? Ai, eu tô em outra de abelha. Me circulam, amiguinha. Ó o tanto com tanta fome. Ó o tanto de gente com tanta fome. Eu também quero um pouco de mel. Eu quero um pouco de mel. Você quer também? Eu quero um pouco de mel. 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 No caso, se eu comer o mel, eu viro abelha? Sim. Você quer comer o mel? Então, taca o mel aí pra eu ver qual é a abelha que vai vindo. Ô Jesus, eu tô do grande abelha. O que se eu tirar da mão? Todo mundo sai correndo. É isso. Todo mundo sai correndo. Quando eu boto de novo, amiguinha, ó. Olha o que acontece. Todo mundo volta de novo. Bota a Betrice. Amiguinha, eu vou tacar. Que venha só. Ai, que venha só. Tacou. Tacou. Quem vai pegar? Pegou gostoso. Obrigada, FitGamer. Adivinha, Miguel, o que eu peguei? O quê? Não vi aqui. Não deu pra ver. Olha, gente. Ela gostou de mim. Gostou mais não. Ai, galerinha, que bonitinha. Deixa tu ver uma abelhinha. Ela gostou de mim. Não. Foi sim. Se ela gostou, mas vai ser minha. É minha, amiguinha. Vou deixar ela cria lá no sofazinho. Será que tem como? Deixa eu ver sua abelha. Não vai fugir com ela. Ai, amiguinha, isso aqui não é um bônus ainda não, amiguinha. Não? Ainda tem mais novidade? Sim, ainda vou pegar mais uma coisa. Será que você sabe, amiguinha? Ah, o que será? Olha a colmeia, amiguinha. Olha a colmeia. Eu vou atrás de você. Olha aqui, olha o meu petzinho. Ainda é ultra raro. Vamos lá tomar banho, amiguinha. Vamos lá tomar banho, amiguinha. Acho que eu já sei qual eu vou dar pra minha abelha. Olha isso aqui. Amiguinha, vai rir demais, filha. Eu estou aqui pensando se eu compro mel, se eu não compro mel. Se eu compro mel ou se eu não compro mel. Estou indecisa. Vou botar aqui ela pra tomar banho. Galerinha, normalmente ela dá... Ah, o banho, galera, dá menos de 10. Dá menos, assim, de 10 bucks, amiguinha. Você vai ver. Olha o tanto de bucks que vai dar, amiguinha. Eu também tenho abelha. Verdade. Ó, dá menos... A abelha está limpa. Tá vendo que eu já tenho uma abelhinha? E deu 7 de buck? Peraí, deixa eu botar aqui pra tomar... Aqui. Será que só... Ai, só abelha rainha aqui. É tanta abelha. Já estou confusa, amiguinha. Qual foi o nome que você colocou? Amiguinha. Não, não gostou, não? Você colocou de amiguinha. Gostei ela. Amiguinha, pode ser. Gostei. Vou lá pra escola, amiguinha. A minha já está adulta. Amiguinha, eu acho que eu vou comprar um... Acho que eu vou comprar um presente imenso, amiguinha. Eu compro? Ah, você quem sabe. Abre aí. Consegui um rato. Não estou mentindo que dá x2 bucks. Parece que não está dando. Acho que está bugado. Porque acabou de atualizar, né, amiguinha? É, mas estava dizendo no jogo que é... x2 bucks. Isso. Eu vou ver agora, porque... Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu ver. Será que estou atualizando a luz de laranja? Vamos ver. Ó. Vamos ver que agora tem aqui o de escola, né? Amiguinha, 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 amiguinha. Deixa eu ver. É, galera. Provavelmente está bugado. Está dizendo que estou ganhando 12 bucks. É pra dar, galerinha. Mas, né, que a Bailey terminou de estudar. Mas eu acho que está bugado, porque no jogo está dizendo que atualizou, gente. É. Vamos agora para o bônus? Então vem. Vamos lá. Essa amiguinha vai ficar quieta até o final. Eita, que eu vendi. Foi cachorro quente agora, viu, gente? Ah, deixa eu aproveitar. Deixa eu botar aqui minha barraquinha. Deixa eu botar uma barraquinha aqui, para ganhar um pouquinho de dinheiro. E para animar o pessoal, taca ali uma bolinha de festa. Ah, você nem mostrou sua carruagem. Eu estou vendo agora que eu vi um aqui. Ah, minha carruagem aqui? Sim. Olha, galerinha, ele tem uma carruagem. É, galera, amiguinha que me deu um presente. Foi, galera. Ai, meu Deus. Eu que não vou nessa carruagem. Vou a pé mesmo. Eu vou lá na sorveteria, amiguinha. Está muito louco aqui. Aliás, você vai comprar o que aqui? Ué, sorvete. É o pinguim? Não, é o sorvete, amiguinha. Você compra o peixinho e se você pegar o pinguim dourado, você me dá. Não viu isso, pinguim dourado. Você acha isso certo? Deixa eu ver. Ei, espertão, me dê um peixinho dourado de ouro. Por que eu deveria? Eles estão atrás da menina no pote de sorvete, galerinha. Aqui é chance de um em dez pegar um pinguim dourado, amiguinha. Estou com fome. Peguei ele já, amiguinha. Eu peguei ele. Peguei, amiguinha. Pegou? Amiguinha. Oi. O que será que vai vir? Que venha... Se vinha o dourado, é meu. E se vinha o outro, é meu também. Estou brincando. Amiguinha. Vai, joga logo esse peixe. Esse peixe delicioso aqui? Joga ali pro dourado, vê se ele pega. Peraí, cadê o peixe dourado? Deixa eu ver se eu taco bem ali em pé. Se ele parar de se mexer. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele. Fale com ele. Fale com ele. Diga a ele... Tá aqui o peixe. Pega lá, amiguinho. Por favor, joga aqui agora. Isso. Pega, amiguinho. É, ele não pegou. Não pegou. Só ficou olhando pra trás. Sabe por que ele não pegou? Porque ele queria dois. Põe, peguei outro pinguinho, amiguinho. Ah, mas é lindo esse pinguinho. Gostei. Ai, até... Nossa, ele desliza no gelo, amiguinha. Ele desliza, amiguinha. Esse aqui era o bonzo, galerinha. Ah, que peixinho lindo. Taca logo, amiguinho. Quero ver o que a amiguinha vê. Não dá pra ver, amiguinho, porque é o seu peixe. Então, vai estar em um lugar aleatório. Vamos ver o que a amiguinha vê. Olha lá, amiguinha. Taca esse peixe. Eu tô atrás do peixe, do pinguim dourado. Ah, então fale com ele pra ficar parado. Ah, chega. Deixa eu chegar perto. Ai, como ele corre. Então, eu vou conversar com o outro. Já que esse aqui não quer conversa. Oxi. Calma aí. Amiguinha, acho que você... Pera aí, já sei como é que é acalmar ele, amiguinha. Olha, a técnica de acalmar um peixe. Atacou, amiguinha? Ataquei. Demora pra comer o peixe. Pegou o peixe. Olha, o amiguinho pegou um pinguim, dourinho. Ele dá quase pra fazer neon, né, amiguinha? É. Eu gostei do meu pinguim, gente. Por isso que eu comprei. Não resisti. Então, galerinha. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal, galerinha. Ativar o sininho pra receber vídeos legais como esse. Então, tchau. Tchau. Tchau.